Música 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 Muitos do que nós passamos ainda, mesmo conhecendo isto aqui é por causa da ignorância dos outros então, mas eu pensei só agitando receptivas são os mentes negativos que a gente quer atingir não, mas é só quando está receptiva mesmo só que a pessoa pensa que é receptiva quando ela está ligada naquilo, não é entendeu qualquer mente está receptiva porque essas energias atuam no subconsciente não é no consciente não é no consciente eu pensei que receptiva que está receptiva é possível na mesma então, você quer dizer por exemplo, se a pessoa é uma pessoa voltada para o bem só cartão dos positivos não é assim não é assim então, não precisa ter o horário de vigiar sempre é o contrário aqueles que aqueles que aqueles que estão mais perseguidos são aqueles que estão voltados para a verdade porque contrariam a coisa quando nós nós adquirimos um conhecimento espiritual nós acabamos de comprar uma briga com este mundo então, se eu chegar perto do grupo e falar eu sou o ser humano perfeito então, exatamente todo o universo é uma mente só divina perfeita funcionando mas enquanto não vamos despertar quando Jesus falou assim perdoar os pais eles não sabem o que fazem é evidente, né se a pessoa que está lá pegando perseguindo o o o mensageiro da verdade se ele soubesse que ele também é a verdade eu não ia perceber é uma ignorância que existe o que a gente o trabalho de proteção até nesse texto aqui da interiorização eu coloquei isso daí na parte de proteção aqui todo mundo pegou, né a parte de proteção está na página 2 da interiorização e tem muitas pessoas que estão recebendo sem saber influências mentais de terceiros e acho que tem problema de saúde muitas pessoas que vão a médicos aí é sistema nervoso é torcicólogos e o que mais então isso não é coisa de terceiros? pode ser terceiros pode ser pode ser não é? não vou dizer que seja pode ser da mente pessoal dela carnal né então é como a gente não enxerga o mar de pensamentos em que estamos aqui existe a proteção espiritual tá pra fazer tem a questão do vampirismo também que eu sempre falo né das pessoas que vão perto com as pessoas problemáticas que as pessoas subam a energia chega em casa não consegue nem ficar em pé mais então tem a proteção mental né e a espiritual espiritual eu e o padre somos um todos esses seres que estão aqui são unos comigo então ninguém perde nem ganha porque a energia espiritual é reconhecida mas quando nós vamos conversar com uma pessoa com um problema a gente vai dizer vamos supor que uma pessoa tenha um problema seríssimo na família saúde e chama a gente pra fazer uma visita pra ela então toda aquela atmosfera da casa está vibrando na energia do problema e não na divina então quando a gente chega lá todos que estão lá vão sentir o bem estar da nossa presença né o maior estar é o sentir nós quando saímos de lá sabe então aí que entra o conhecimento disso daí pra saber trabalhar mentalmente existe uma forma de nós projetarmos em volta do nosso corpo uma aura dourada bem forte intensa né como se fosse uma aura de proteção é mentalmente mentalmente é como se nós imaginarmos estar dentro de uma aura dourada é imaginar sem ponta ela fecha de gris como se fosse uma lua cheia dourada e a gente dentro dela e se for o caso afirmar nada externo puxa nada de mim pra fechar do ser até as pessoas ir adquirindo mais conhecimento espiritual pra se isolarem ficarem mais imunes eu sempre alerto isso porque nós não devemos tampar o sol com a pd a verdade de deus é tudo só que não é todo mundo que conhece a verdade então a gente vive a gente faz a meditação pra gente entra num mundo aí que as pessoas atraem de sexo e dinheiro só pensamento carnal só pensamento temporal a gente vai lá fazer a visita é um doente outro tarado outro não sei o que outro financista quer dizer a gente fica ali falando que jesus cristo é deus e nosso deus a atmosfera se nós não soubermos recarregar a bateria fica mal pra bons isso aí uma vez eu desmaiei há muitos anos atrás que eu não tinha a facilidade que eu tenho de fazer meditação que eu tenho hoje na praça que a gente vai é de berino então as pessoas na firma que eu trabalhava em São Bernardo do Pramp mais de dez anos atrás descobriram que eu sabia isso e começavam amanhã você janta com a gente explicar lá em casa eu ia jantar com a pessoa explicava com todo mundo lá vai na minha casa amanhã pra você explicar e tal você almoça com a gente lá que tem um tio lá não sei com o que tava com problema eu ia eu não tava sabendo isso aí então tava só com a boa vontade mas boa vontade com a ignorância não é bom negócio sabe é porque desvestir um santo pra vestir outro também não é nada acosta aí fui visitando uma casa visitando outra visitando outra eu fui sentindo algo esquisito em sensação estranha que eu não sabia explicar achar que era cansaço e tudo mais até eu descobri que era isso aí aí fui me interessar pelos artigos sobre vampirismo a yoga que chama de vampirismo isso que a gente chegar perto de alguém a go depois eu descobri que tinha pessoas que faziam até de propósito chegar perto de mim lá pra pegar a igreja e ir embora daí eu até fiz uma meditação pra evitar mas uma vez eu cheguei a desmaiar então em casa tava fazendo a barba não vi mais nada que ia ir pra trás com o aparelho na mão então tem a gente é obrigado a alertar porque é perigoso não pode uma técnica que a pessoa fecha as mãos se for num lugar assim no hospital fecha as mãos pra não perder energia pelas pontas dos dedos fecha as mãos e respira lentamente puxando o oxigênio do ar e mentalizando a vida de Deus entre o meu ser e projeta a aula e volta pro corpo até dominar aquela espiritual de eu e pai somos um e todos os seres aqui estão na minha consciência divina esse que é o ideal bom vou fazer a meditação então a meditação é o seguinte fechamos os olhos senta todo o corpo relaxado e lembra o seguinte todo o poder que Jesus Cristo teve pra necessitar Lázaro e Marlos Lembrons ele está disponível em todo o universo e está agora atuando na minha consciência e deixa o poder divino funcionar tá